Olá meninas e meninas que acompanham o canal Gente, já peço desculpa se eu tô um pouco fonha, né? Meu nariz ainda tá um pouquinho entupido, então eu já tô pedindo desculpa desde agora Eu não sei se pra vocês quando eu falo é notório ou não, né? Mas eu já peço desculpa aqui Vou iniciar pra vocês mais um vlog aqui no canal Gente, a neném tá chutando muito Aqui em cima Ela tá chutando bastante, né? Acabei de tomar café, comi um cuscuz, aquele branquinho que vende aqui no Rio de Janeiro Tem outros tipos de cuscuz, mas é o do branquinho Que se faz de tapioca, né? Aí o que eu vou fazer agora, gente? Tenho que organizar muita coisa ainda Acabei de finalizar um vlog Eu tava lavando roupas Já lavou as roupas Agora eu vou estender elas ali fora Aproveitar que tá com ventinho, né? Não tá mais sol, já tá à noite Já deve ser umas 6 horas da noite por aí E aí eu vou estender ali na varandinha Gente, não reparem, tá uma bagunça, tá? Nossa casinha aqui, ó Então eu vou estender a roupa aqui E gravo pra vocês Tchau, tchau Tchau. Pronto, já estendi a roupa ali, gente. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma organizadinha aqui, vou ver aonde que eu vou focar agora. Ai, gente, vocês estavam me perguntando bastante do ar-condicionado, né? Se a gente vai colocar o ar-condicionado aqui na nossa sala. Como vocês podem ver, nosso ar-condicionado é de 12.000 BTU, ele é gigantesco. Acho que ele é um dos maiores que tem. Aí o que acontece? Aqui tem até o buraco do ar, tá aqui desse lado, né? Vocês vão conseguir ver aqui, ó. Só que não cabe nem a pau aqui, nem a mais. Ele é a mais do que esse buraco aqui, ó. Acho que ele vem até aqui, mais ou menos, olha, tá vendo? Esse ar-condicionado é do tamanho do buraco dessa janela. do banheiro. Então ele é muito grande. Aí a gente vai ter que comprar um menorzinho pra encaixar aqui, pra nossa sala. Ou comprar um pro quarto, a gente ainda vai ver o que vai fazer. Que aqui é um gesso, olha, que eles colocaram pra tampar, tá vendo? Aí fica oco. Aí nós ainda não sabemos se a gente vai usar aquele ar-condicionado. Quer dizer, aquele ali, esquece, né? Vai ter que vender. A gente vai vender aquele ar ali. A gente não sabe se vai comprar um ar aqui pra sala, ou um ali pro nosso quarto, né? Todos os cômodos aqui tem coisa pra ar-condicionado. A gente vai ver se coloca um aqui, ou no quarto, ou na sala. No da Baby, a gente vai colocar o ventilador de teto. Aqui, olha. Aí a gente vai colocar o ventiladorzinho. E aí eu vou gravando pra vocês, atualizando. Mas aquele ali, infelizmente, muito bom, gente. Gela demais. Ele é o quê? Da Consul? Acho que é da Consul, né? Ele gela muito. É da Consul. Só que não cabe muito grande. Porque a nossa outra sala era gigantesca. Então o ar-condicionado tinha que ser grande pra poder dar vazão em tudo. Tinha dia que às vezes tava muito quente. Que ainda ficava com calor, gente. Vocês acreditam? E essa sala aqui já é menorzinha, né? É... Aí vamos ver o que nós vamos fazer. Ah, gente. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Hoje, nesse vídeo, nós vamos comprar os móveis que faltam do quarto da Baby. Da Scarlett e Sofie, né? Então nós vamos comprar o guarda-roupa e a cômoda. Aí eu vou mostrar pra vocês qual que nós escolhemos. Vou comprar hoje porque eu achei um site. Achei... Não é publi nem nada não, tá, gente? Mas eu achei na Casa Bahia e um da Madeza. Que é o do próprio fabricante, né? Achei esses dois sites que entreguem em até 15 dias úteis, 11 dias úteis. Então vai chegar esse mês ainda. Aí o que eu vou fazer? Pode ser que chegue antes, né? Aí o que eu vou fazer? Já vou comprar hoje. Já tá tarde, né? Já são mais de 6 horas. Só vai aprovar o pedido amanhã. Mas aí eu vou comprar o guarda-roupa dela e a cômoda. Gente, muito lindo. Vocês vão, olha, ficar apaixonado. O quartinho dela vai ficar tão lindo. Por quê? Aqui já tá o berço, né? Nós compramos aquele berço montessoriano. É montessoriano ou montessoriano? Vocês sempre me corrigem, né? Mas é aquele berço casinha. Então nós já compramos o berço dela. Aí vamos comprar a cômoda e também o guarda-roupa. Aí vamos ver como é que vai ficar aqui, gente. Tô mega empolgada pra mostrar pra vocês. Aí eu já já mostro aqui nesse vlog. Eu acho que agora eu vou focar aqui na cozinha. Porque é o nosso quarto. Eu já organizei ele. Todo o guarda-roupa. Aí eu vou focar aqui nos armários. Que como eu mostro pra vocês no vlog anterior... Gente, cachorrinho chato, hein? É do vizinho. Às vezes eu tô gravando e nem reparo. Eu só reparo quando eu tô editando o vídeo. Mas tudo bem. Ignorem. Como eu mostro pra vocês no vlog passado. Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos assim, um atrás do outro. Que aí vocês entendem a sequência do que eu tô falando, né? Minha mãe colocou tudo aqui, olha. Só que não tá nada em ordem. Ela só tirou das caixas e enfiou tudo aqui. Pra poder desesvaziar, né? Aí ela falou assim, Diana, eu vou colocar tudo aqui. Depois você organiza do seu jeito, né? Aí aqui tá assim. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa. Olha, tá vendo? Tem prato aqui. Aí eu vou aproveitar e vou começar a organizar aqui. Esse armário aqui também, olha. Tem uma baguncinha. Aqui embaixo, eu não sei se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Não, não tem nada. É só um negócio de talheres. E talvez se der tempo, eu vou organizar o buffet lá. Porque é muita coisa que tá aqui, tá? Eu vou colocar no buffet. E também tem que organizar o quê? Essa lavanderia. Vou colocar mais roupas pra lavar. Na verdade, tem que pendurar essas roupas íntimas aqui. E aí eu vou colocar a roupa pra lavar. Toalha pra lavar, porque tem algumas toalhas já acumuladas. Já coloquei toalha aqui pra lavar. Aí depois eu vou pegar esses lençóis aqui. Vou colocar tudo num cesto de roupa suja, né? Pra não ficar essa mantoeira aqui. Vou lavar as roupas que tem que lavar separado agora. E aí eu vou dar uma organizadinha aqui na lavanderia. A gente fica até tenso. Olha isso. Tem ainda ali, ó. Uma baguncinha. Aí eu vou arrumar aqui. Uma baguncinha. Uma baguncinha. Uma baguncinha. Uma baguncinha. E aí eu vou passar uma baguncinha. Música Olha gente, vindo pra cá Deixei tudo mais ou menos organizado Não consegui organizar 100% Porque eu vou colocar um móvel aqui Pra eu poder organizar meus produtos de limpeza Aí eu lavei essas duas roupas aqui separadas, né? Pra eu poder estender daqui a pouco Tem alguns produtos aqui E aqui também, olha Que ainda não organizei totalmente Aí depois que tiver meu armarinho aqui Vai ficar mais fácil de eu organizar os produtos, né? Que tão assim pra fora A roupa aqui tá de molho já E aí eu vou pra essa parte aqui, olha Que misericórdia Meu Deus do céu Vamos de pouquinho em pouquinho Porque hoje eu não vou terminar isso daqui, não De repente eu termine amanhã, né? Mas vamos lá começar pelo menos Olha gente, o que que eu decidi fazer? Tá vendo esse gaveteiro? Ele ficava no banheiro do AP antigo, né? Aí como aqui tem armário no banheiro Eu decidi colocar pra cá E colocar alguns produtos que estão ali Por exemplo, que tá aqui no balde Eu vou colocar pra cá Que aí eu consigo dar uma diminuída aqui nesses baldes Quando eu terminar de usar esses dois aqui É só colocar um dentro do outro E deixar num cantinho Aí fica menos bagunça, entendeu? E eu vou ver o que que eu vou deixar daqui, olha Fica menos bagunça também Decidi fazer isso agora Porque eu falei assim Onde que eu vou usar esse gaveteiro? Eu trouxe ele aí Até jogar ele fora Porque ele tava sem uma rodinha Aí eu coloquei um cálcio atrás nele, né? Nessa rodinha daqui do canto Lá de trás Tá faltando uma rodinha Eu coloquei um negócio pra ficar em pezinho E decidi, vai ser útil, né? Eu ia jogar fora Aí eu vou organizar aqui Eu mostro pra vocês Olha, gente Eu vou mostrar como que ficou A máquina já terminou de lavar Aqui daqui a pouco eu vou estender essa roupa Essas toalhas, né? Aqui, olha Como eu falei pra vocês Eu coloquei esse organizador Então eu coloquei algumas coisinhas aqui por cima Paninho Aqui eu coloquei alguns produtos Eu ainda não achei todos os produtos Tem bastante aí pela casa Aqui também Então, olha Quebrou um galho Aí daqui a pouco que eu terminar de lavar aquilo ali Eu vou voltar com esse balde Ali pra baixo Aí vai ficar assim, olha Bem organizadinho Eu achei que ficou super legal, gente Ali, olha Só falta tirar aquele balde ali, né? Como eu falei pra vocês Quando eu não quiser que as pessoas olhem aqui pra dentro, né? É só fechar aqui, ó Ficou maneiro Colocamos também o micro-ondas aqui em cima do fogão Porque como vocês sabem Ainda estamos sem gás Aí quando instalarem o gás aqui Eu sei onde o micro-ondas vai ficar Mas por enquanto eu deixei aqui pra tirar da pia Porque podia respingar alguma coisa, né? Aí eu coloquei aqui E agora eu vou lavar essa loucinha aqui Que não tem muita coisa não Tem alguns pratinhos Algumas canecas Alguns copos Então eu já vou lavar pra não acumular Ah, e o escorredor Eu gostei desse lado aqui, olha Então eu vou deixar o escorredor desse lado Do lado da geladeira E aqui fica livre pra cozinhar Eu gostei porque já tá do lado do fogão Então eu corto as coisas aqui Já joga aqui pro fogão, entendeu? Ficou bem melhor Esse escorredor eu vou deixar desse lado aqui mesmo Ou se der, se ficar legal Eu coloco ali do outro lado Vamos ver como é que vai ficar Já estendi algumas roupas pequenas aqui Tinha uma toalha ou duas de rosto aqui E dois pares de fronhas aqui E essas toalhas eu vou colocar lá no varalzinho Sobre o espaço lá fora Na varanda Que aí seca mais rápido, né? Se bem que ali bate um ventinho legal também Prontinho, gente Ficou assim, coloquei uma toalha ali Outra ali Outra aqui E outra aqui Aí vai secar rapidinho Dava até pra botar mais coisas aqui Gente, tô quase abortando a missão por hoje Aborta a missão Tô começando a ficar com o pé doendo Cansada, né? Ai Vocês não tem noção Tô fazendo todo o meu tempo Tudo devagarinho Como vocês sabem, né? Mas chega uma hora do dia Que o pé não aguenta mais O peso, né? O peso da barriga De ficar em pé Ainda bem que o pé não tá inchando Sabe? Bom, acho que não tá não Não, acho que o meu pé tá um pouquinho inchado Mas tudo bem, né? Eu vou descansar daqui a pouco Só vou lavar a louça logo Pra não ficar só a louça pra amanhã Se não, vocês sabem, né? Ficou a louça pra amanhã Já era Acorda sim Do nada Só surge um monte de louça Eu vou lavar aqui rapidinho Pra tomar um banho Porque Estou ficando cansada Não, não, não Não, 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 não Pronto, gente Pia limpa Louça lavada Tudo organizadinho Daqui pra cá, né? Não olhe pra cá Porque aqui tem bagunça Isso daqui é um monte de pote, né? Um saco só de vasilhas Ali tá direitinho Só vou apagar a luz E Por hoje É só, gente Olha Só tem que amanhã Lavar aquele paninho de chão ali Mas por enquanto Tá assim, olha Tudo organizado Amanhã eu vou organizar O restante das coisas Só vou pegar minha roupa Pra gente tomar um banho Ai Cansei Por hoje só Daqui a pouco Vou estar dando um bom dia Pra vocês Vou colocar meu pijaminha Pra deitar Descansar Já tomei meu banho, gente Agora o que que eu vou fazer? Olha, meu cabelo tá quase seco Eu lavei ele Só que ele seca assim, ó Igual um pudo E aí o que que eu vou fazer, gente? Sentei aqui no computador Vou mostrar pra vocês a cômoda E o guarda-roupa que eu escolhi Pra neném, né? Pro quarto dela Gente, é muito lindo Eu vou escolher os móveis Todo branquinho, assim Porque eu quero focar na decoração E uma coisa que se der Eu vou comprar colorida Se der no quarto, né? Vai ser colorida Vai ser a poltrona de amamentação Que vai ser rosa Um rosa assim, bem clarinho Pra ornar com a decoração Mas o restante dos móveis Vão ser todos branquinhos, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês Então, gente Depois de muita, muita procura Eu decidi comprar esse guarda-roupa De duas portas pra neném Ele é todo espelhado Tem uma opção dele Que é só um lado Uma porta só com espelho Só que como o quarto dela é pequeno Eu preferi as duas portas de espelho Pra abrir mais o ambiente, sabe? Dar uma amplitude Ele tem um tamanho bom Pra ficar ali no quartinho dela Ele tem 1,20, se não me engano De largura Olha, tá vendo? Ele tem... Ah, pera aí Ele tem 1,20, assim De largura 1,83 de altura 53 de profundidade Ele tá 7,99 Tá? Por mil reais Ele tá na promoção Por 7,99 Então eu vou comprar Não é publi nem nada Mas caso vocês me perguntem Nesse site aqui da Amadeza E a cômoda, gente Que eu vou comprar É essa daqui Olha, que vai combinar super Com o guarda-roupa O guarda-roupa Ele é todo branquinho Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui Ah, por dentro ele é assim Olha Tem duas gavetas Cabideiro Bastante divisão, sabe? Era isso que eu queria E aí tem as gavetinhas aqui Tem o trilho Que ele é de correr, né? E vai combinar com essa cômoda aqui Que eu escolhi Essa daqui eu já vi no site da Casa de Bahia, né? E aí é cômoda infantil retro 4 gavetas de Lorena Ela tá nesse valor de 3,99 E ela tem um tamanho bom também Que vai caber o trocador dela em cima 78cm por 45,90 de altura Gente, olha que bonitinha Aí eu escolhi essa daqui Pro quartinho da neném Eu gostei Tem quatro gavetas Então tem bastante divisão Porque tem umas que são Três gavetas Mas as gavetas são bem largas Então às vezes não compensa muito Eu prefiro várias gavetas finas, né? E o frete tá 10 dias Tirei nosso cep daqui Tá entrega de 10 dias E o outro tá 11 Então Entreguem até 10 dias Pode ser que chegue antes Aí tem o frete aqui Então são essas as duas escolhas Do quarto da Baby, gente Eu amei esse guarda-roupa aqui Dá pra tirar fotinho com ela no espelho Vai ficar lindo Aí, gente Eu amei esses dois produtinhos Vou comprar logo agora Pra poder chegar Que já tem o berço, né? Como mostro pra vocês Só falta o guarda-roupa e a cômoda Pra gente poder começar a arrumar as coisas Eu quero logo lavar as coisas da neném Eu vou ver se eu começo a lavar assim que eu terminar de esvaziar o quarto dela Que eu organizar o AP aqui Que aí eu foco no quartinho dela No enxoval, tudo pra lavar E de repente até esse período Já chegou os armários, né? Mesmo se não chegar por agora Demorar 10 dias 11 dias Eu já posso ir lavando e guardando direitinho, né? Porque em breve nós vamos montar O berço dela Aí eu vou gravando tudo pra vocês Vamos focar daqui a pouco no quarto Mas vai ser esses dois móveis, né? A cômoda e o guarda-roupa Escolhi tudo branquinho mesmo Pra ficar clean Como eu falei pra vocês A cadeira de amamentar Se der ali no quarto Eu vou comprar rosa Se não der Não vai ter cadeira de amamentar Mas eu acho que vai dar sim Porque como a penteadeira vai ficar aqui no quarto Vai desocupar espaço de lá Então vai ficar super legal, né? Pronto, gente Compramos o guarda-roupa Chega aqui esse e-mail de verificação, né? E também compramos a cômoda Também compramos a cômoda Eu só tô tampando aqui o número do pedido, tá, gente? Eu não sei se isso interfere em alguma coisa Mas logo, logo vai chegar Aí o prazo de entrega tá pra 10 dias E aí, gente Já vou finalizar o vlog por aqui Amanhã já iniciei outro vlog lá na cozinha Organizando tudo O buffet Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder amanhã Aí iniciei pra vocês o vlog Mas eu espero muito que vocês estejam gostando De acompanhar um pouquinho, né? Do nosso dia a dia Dessa organização Tem muita coisa pra mim organizar ainda Mas aí eu tô gravando tudo pra vocês Vocês falaram Lidy, grava tudo Estou fazendo isso Tô gravando cada etapa Depois vamos organizar aqui a sala Ainda tem sofá pra chegar Tem muita coisa ainda Finalmente, né? Compramos os últimos móveis Móveis de móveis mesmo, né? Do quarto da Neném, né? Agora só falta a cadeira de amamentar Que eu acho que vai dar sim No quartinho dela Vai ser muito linda, gente Vai combinar muito com a cômoda dela A cadeirinha de amamentar E aí depois vamos começar Só que a gente vai organizando aqui o AP Quando aqui tiver tudo tranquilo A gente vai focar no quarto dela Eu acho que até essa semana A gente consegue organizar todo o AP Pra focar lá, né? Porque tem muita coisa pra fazer Mas aí nós vamos pintar o quarto dela Tem que comprar tinta Tem bastante detalhezinhos assim Que eu quero fazer antes dos móveis chegar E depois, como eu falei pra vocês Vou começar a lavar as roupinhas dela Do enxoval Vou gravar pra vocês também Mas eu espero que vocês estejam gostando De acompanhar essa fase Ai, gente Amo de paixão essa fase de mudança, gente Vocês não tem noção Então eu vou finalizar por aqui Já vou dormir Porque amanhã é outro dia Espero que vocês tenham gostado do vlog Não esqueçam de deixar o seu like Clica bastante aí que ajuda muito na divulgação do vídeo Também se inscreva aqui Você que é nova ou novo por aqui no canal Tem muita gente chegando E comentando Lidy, sou nova aqui Então sejam muito bem-vindos E deixe aqui nos comentários Quantos anos ou quantos meses Quanto tempo você conhece o canal Se você chegou essa semana Se você chegou tem um mês, dois meses Me conte aí como que você conheceu o canal Que eu vou ficar muito feliz em saber E se você é das antigas aqui Se você tem seis anos Cinco anos aqui no canal Me contem aí Que eu vou ficar feliz Em conhecer um pouquinho mais de vocês Também me segue lá no Instagram Aquele dnp Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês Pra vocês me acompanharem por lá Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau